Em Setor 36, o desaparecimento de várias crianças abala uma comunidade, mas o horror real vai muito além das manchetes. No centro desse mistério, um serial killer a solta e as vidas em jogo forçam um policial corrupto a enfrentar sua própria moralidade. Hoje, resolver o caso não é apenas uma questão de justiça, mas de sobrevivência em um jogo de poder onde ninguém é confiável. Possuindo 2 horas e 3 minutos de duração, está com uma nota atual de 7,6 no IMDB. Apropriado para maiores de 16 anos, você pode assistir Setor 36 exclusivamente na Netflix. Ao analisar as imagens e informações fornecidas, compensa dar uma olhada? Se já assistiu, conte para nós o que achou. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ficar atualizado em nossa central de informações sobre filmes e séries. Até o próximo vídeo!